retirar chaves do da porta retirar a chave do chaveiro retirar a chave a senha do navegador beleza tudo bem seja bem vindo bem vindo esse vídeo hoje vou compartilhar aqui uma maneira de se retirar a senha do navegador toda santa vez que você abre o seu navegador não não é toda santa vez toda a primeira depois que você liga o sistema depois que você liga o sistema a primeira vez que você vai abrir o navegador ele alguns sistemas vem definido por padrão ele vai pedir uma senha para você poder utilizar o navegador de internet alguns sistemas baseados em linux ele já vem configurado por padrão então essa senha a senha que é utilizada é a mesma senha que você utiliza para o seu usuário para você alugar o sistema para você entrar como administrador do sistema é a mesma senha que você vai utilizar para acessar o navegador correto então muitas pessoas não gostam né de ficar abrindo o navegador e toda vez tem que colocar a senha né mas como eu falei é só na primeira vez depois na segunda depois se você fechar o navegador e abrir novamente sem desligar o sistema ele não vai pedir mais a senha mas é toda vez que você inicia o sistema ele vai pedir essa senha seja o google chrome ou na mozina firefox não sei se são com todos e entre outros programas também que pode ser que ele peça a senha aí geralmente é o navegador então esse sistema que estou utilizando aqui ele já veio configurado por padrão para pedir pedindo senha toda vez que eu vou abrir o navegador então ele pede a senha aqui e eu vou mostrar então como retirar essa senha do navegador aí assim a próxima vez que você inicializar o sistema você pode usar não vai pedir mais a senha ok então nesse programa esse sistema aqui eu estou utilizando um sistema chamado clear linux é mas isso aí pode acontecer no dev ou fedora não sei o que acontece aí que é uma alguns sistemas ele já vem configurado por padrão essa senha ou então se você quiser colocar também a senha nesse problema também vai servir para isso é o programa chama-se se a horse é assim que se escreve se a horse ele não vai aparecer aqui eu acho porque o sistema está em português mas é você encontra esse programa aí na loja de programas do seu sistema ou então você vai procurar um tutorial aí na internet é geralmente ele está na loja de programas aqui mas se não aparecer com esse nome se a horse você vai digitar as senhas e chaves só se eu digitar senhas aqui já apareceu o programa é esse programa aqui existe outro programa também que faz algo semelhante aí mas eu costumo utilizar é esse aqui então no caso nesse sistema ele já veio ele veio pedindo a senha para o navegador e também já veio o programa aqui para utilizar tá em alguns alguns sistemas que eu já utilizei ele veio pedindo a senha no navegador por padrão mas não veio esse programa eu tive que instalar esse programa para rede para retirar sem então caso o seu não tenha só instalar esse programa que ele vai ajudar você retirar a senha do seu navegador abrindo o programa aqui agora o meu eu já retirei então não está aparecendo mais mas eu tirei os prints aqui pra ajudar na no entendimento aqui bom então a quando ele está com a sua senha no navegador ele vai aparecer essa tela aqui pode ver comigo agora não está aparecendo mais está aparecendo aqui a chaves gneupg e chaves open ssh e aqui no meu print ele aparecia aqui em cima senhas login é a mesma senha do login tá então o que você vai fazer aqui você vai clicar com o botão direito do mouse em cima dessa opção e vai clicar em excluir e aí só reiniciar o sistema que a ele vai ter mais um processo que eu vou explicar daqui a pouco aqui olha se você clicar aqui nessa parte de login também e clicar com o botão direito do mouse aqui ele vai ter a entre a opção de excluir vai ter a opção de desbloquear se você desbloquear ele vai aparecer essas duas opções aqui que são no meu caso aqui a senha do google chrome que o navegador que estou utilizando se você vir aqui tem como excluir esses dois componentes também de senha mas se você excluir esses dois aqui não vai resolver o problema você vai reiniciar o sistema ele vai pedir a senha novamente aliás é a mesma senha tá então você tem que excluir essa parte que o login vem aqui excluir ele então tô clicando com o botão direito do mouse achando que eu tô em cima do programa tá em cima da foto então só clicar aqui no botão direito do mouse aqui ó nessas opções ele não está me dando essa essa alternativa chaves gneupg e open ssh então você exclui aqui o login botão direito do mouse excluir beleza aí vai aparecer essa tela que você tem certeza que quer excluir a senha no caso que estava excluindo essa esses componentes não são esses é esse daqui que você tem que excluir deixa eu mostrar aqui novamente aqui ó esse daqui quando você for excluir ele vai perguntar se você tem certeza e tal você clica excluir e agora vamos para o passo final feito isso você reinicia o sistema e aí você abre o seu navegador e quando você abrir o navegador vai acontecer o seguinte ele vai aparecer aparecer essa janela que a escolha uma senha para o novo chaveiro um aplicativo que quer que criar um novo chaveiro chamado de então aqui você pode colocar uma senha novamente pode digitar a senha que você quiser não vai ser mais a senha do usuário mas no caso para quem não quer mais que peça a senha você vai fazer o que você vai pular e aqui para digitar a senha e aqui é para confirmar a senha como eu não quero colocar nenhuma eu deixo em branco e clique em continuar e aqui ele fala que aqui ó escolhendo usar uma senha em branco suas senhas armazenadas não estarão seguramente criptografados elas estarão acessíveis para qualquer pessoa qualquer pessoa vai poder acessar seu navegador aqui certo não vai pedir mais senha aí eu clico em continue e agora abriu o navegador e agora pronto não vai pedir mais sem aqui a questão que quando você estava utilizando o navegador anteriormente com a com senha todos os logins que você fez em diversos sites aí eles em diversos sites eles você vai ter que fazer novamente porque quando você exclui a senha ele exclui todos os logins que você fez como se zerasse o navegador não vai pagar histórico tal mas só a parte de mais de segurança que é onde você logo em alguns sites que você costuma utilizar e já era tá feito o jogo certo vou encerrando o vídeo por aqui até uma próxima então e tchau tchau